Andale, nobrezeira, pelão Chegou ele, baquizeira A moeda do baque é a moeda do baque lá, né? É, a do baque, não era minha não, cara Era do baque Ah, tu era a outra que tava lá Outra, não tinha nenhuma Pra admitir, cara Aí não tá queimando, não As moeda ouve Cadê? Deixa eu ver Chamei aí, vê se chega Pera, pera Parece que eu tô logando Tu tá logando? Tô logando, já tava online? É, rapaz Calma Montei squad, cadê? Fica off Fica off Chama aí, chama aí Eu acho que foi a DM dele mesmo Tomara, tropa, dá pronto Aí, tropa, carreguei já o Freitas pro Dima 2 Esqueça tudo Agora o homem vai fazer 20 kill Mano, você quer excluir o purgatório, irmão? Deixa eu excluir aqui É bom que já É, entendeu? Eu vim aqui, mapas Purgatório Exclui o purgatório Aí nós faz a boa do bermudinha, tá ligado? Tela, tela Vou botar a tela, família Que eu tava arrumando aqui Foi mal, cara Sei que vocês ficam nervosos Mas é que eu boto uns veneninhos Aí vocês não podem ver os venenos, entendeu? Valeu, Samuel Obrigadão pelo superchat Câmera, burro Tela, burro Caralho O que é isso, mano? Com agressividade, né, mano? Os caras ficam nervosos aqui, velho Os caras aí, os caras aí É nervoso também? Como que é? Tava travando a live Todo mundo travando Tá travando Xingando a rodo, pô Mas tá melhor agora, não tá, irmão? Ah, não vi mais ninguém reclamando, não A minha live tá pausada, tá ligado? É, tu pausou Tu tava viajando também, cara Um monte de coisa aberta Live rodando no 2K 4K, sei lá Ah, mas eu nunca tinha travado, não Eu não sabia dessa parada do chat Que quanto mais gente no chat, mais trava É, pô Tem essa, tem essa Tu fica... Tu tá ligado que lá na transmissão ao vivo Tem meio que o gerenciador lá Que tu fica acompanhando lá Tipo, o valor do superchat Que tu já recebeu, passa Tá ligado? Essa página aí Sim Aí tem um cifrãozinho lá em cima Que tu fica clicando nele Ou não? Não, eu não clico não É de anúncio ali, né? É Eu não coloco não Tu não bota não? Mas é preguiça mesmo de... Sei, sei Toda hora tem que tá indo lá e... Eu vou ter que começar a colocar, não Ficar rico Live de hoje tivesse colocado Eu tava milionário já Mano, tem gente? Eu não vi não, velho Tem um squad Tem? Tem um lá no alto Só olha pra cima Ih, tem uma doze atributada aqui, irmão Pegou aí? Quer pegar aqui? Eu tô de use Vou dropar Não, tá claro Eu tô de mini use Se eu pegar essa doze aí, meu Eu vou fazer merda Ah, então Tá bom, é Eu já sei que você já vai fazer merda mesmo Mano, eu tô escutando uns caras aqui, mano Eu acho que eu vou morrer, velho Tô escutando uns caras muito perto Será que os caras calam aqui em cima? Tem um aqui comigo Mano, ele tá tentando pular, velho Pulou? Deitei? Tem aí que o tu resta Ah, eu tô Tô vendo, em cima da casa, nobro Segundo andar Olha o cara ali Deitei um aqui também O outro tá segundo andar Caraca, eu tô jogando com isso Morri Deitei aqui Em cima da casa, o último Vai subir? Mano, eu acho que ele vai descer aí, velho Cadê ele? Desceu? Não, eu tô finalizando aqui Tô sem vida Deixa eu ver esse tema de rush aí Pra eu subir lá O cara se esconde, mano Tá aqui em cima, mas aonde? Tô irritando Se quiser subir aí Só subir que eu te compro Caramba, tu já tá achando Eu sou tão ruim assim, cara? Não, pô Eu tô te passando confiança, tá ligado? É só subir que eu te compro Às vezes o cara não quer subir, trapo O cara não morrer, entendeu? Aí eu passei a visão pra ele Falei, mano Se quiser subir, tá ligado Eu te compro aí O cara já sumiu aqui no bro Ele vai estar no telhado também, eu acho Tá corrido muito isso aí Não, eu nem ouvi ele correndo Ele tá aqui, intocado em algum lugar Vou vasculhar essa casa todos os andares Calma aí Não tá aqui Nem aqui Que isso, mano O cara sumiu, chat Ah, deixa eu desbugar o Mano, eu acho que é ele que deve estar lá Infector lá, tá vendo? Ó, logo ele saiu Mano, salvaram, salvaram todo mundo que eu matei De 42 pulou pra 40 e... 40 e pouco ali do nada, trapo Tem gelo aí? Eu tenho o quê? Tô com o 7 Ah, tá sumado, pô Vambora Tá vendo pela direita, ó Guarita Guarita, ai Tô sem visão daí Mano, guarita, guarita Eu deitei guarita? Na direita, mano Que isso? É outro squad Oxi Ah, tá me atropelando, irmão Derrubei um aqui, no bro Boa Derrubei o outro Derrubei o outro Boa Eu arrebenta isso aqui, do que aí, cara? O cara tá na Disney, pô Eu só ouvi o barulho Ai, ai, pidei uma arma errada Pega aí, Patu Caralho Só escutei Só o... O tuque Pegar esse X-1008 aqui, mano Caralho Tá caindo muito FPS Tem que bugar FPS Tem que bugar FPS pra ele ficar travado? Aham Sei lá, tá caindo muito aqui Mas tá suave, dá pra jogar Não valeu, não Valeu, família Obrigado pela moral de geral Vamos junto 44k de like aí, ó Deixa aquele likezão Se inscreve aí Deixa o like lá na live do Freitas também Se gerar o que tiver lá Deixar o like aqui Gerar o que tiver aqui Deixar o like lá Já era, troca sucesso Entendeu? É aquela troca que nós gostamos Troca-troca é bom, pô Quem tá aqui e não foi pra lá ainda Quem tá lá e não veio pra cá Quer assistir lá? Vem aqui e depois volta Quer assistir aqui? Vai lá e depois volta Vambora, vambora, vambora Mano, tem que comprar a caça aí, hein Tu não tem moedinha não Pra passar na loja ali? Vamos pegar aqui Boa Não quero passar na loja aqui, não, bro 165 Tá travando, mano Cara, meu celular também tá ruim, viu Menino Mas tem que comprar outro Esse daqui não tem mais salvação, não Esse tu joga no que? No 8 Plus, crio? Aham Mas tem o que? Uns 4 anos já que eu tenho ele É, aí é bom Eu tenho o meu 8 Plus Desde o começo Aliás, eu nem comecei com o 8 Plus, né, trago Comecei com o celular Que eu também tenho Meu pai fez um quadro Meu pai fez um quadro com o celular Que eu comecei a jogar, velho Tu acredita? Tem que fazer É memorável, né, mano? Aí eu peguei E comecei a jogar no 8 Plus Mas ele colocou o celular mesmo? Colocou, pô O celular de verdade Vai chegar uma foto, pô De verdade, não Caramba Um tiro no Que isso Um sats nele aqui Botar no leão Pula um cara em cima da garagem, eu acho Vê aí Acho que ele tá em cima Olha, ele tá em cima mesmo Aqui, dessa garagem aqui? Aham Subi de louco Ai, pulei na boca dele, cara Que entenda Eu acho Trazer de volta aqui Subi de louco Ai, pulei na boca dele, cara Cara, ele é logo na direção Eu vou cair no meu loot, hein Ele tá lá em cima Tá lá em cima Vou tacar uns bagulho lá em cima Pra ele sair de lá Deixa eu ver Ele tá bem me lootando aqui, nobro Vou sentar ele e arrepar nesse cara Tu bota fé? Ah, tomei costa Tomei costa Ah, não, cara Eu sou muito azarado, mano Matou esse cara? Não Ah, ele tá aqui Tomou de alto Pô, que desgama, cara Isso, tô tomando muito tiro Vou te salvar Faz a dor O Hadouken passando ali Travando muito, velho Ele pulou, eu acho Ele pulou Ele tá tomando muito tiro Tá indo aí Cai naquele loot que tu matou lá Aí deu um status muito bonito nele, velho Deixa eu ver aqui Ele tá aqui na escada, ele, mano Se tu quiser lutear ele Cara, esse cara passou mal, cara Não tô vendo mais ninguém aqui, não, nobro Ah, tem muita gente aqui, mano Deu nada Deu nada e comecei a tomar tiro Tu quer lugar, filho Cara, tá ruim Foi tu que tacou essa granada Na corrosiva aqui? Não, não, não Não tem cara aqui, então Aqui, ó Eu tô na minha frente já, velho Ai Tem muito tiro ali agora, velho Tem muito cara aí, velho Caralho Mano, tacar é forçado, velho Tem muito cara aqui, velho Boa Vou botar uma bala aqui, velho Deitei Finalizando Mano, eu tô escutando Ah, tá comigo Que isso, mano É, muito cara aí, velho O cara explodiu o meu colete aqui Tem três Boa Vai vir pela esquerda ele, viu Ele vai salvar todo mundo que não derrubou Vai salvar, mas eu já vou levantar aqui já, ó Doido Recapa, derrubei Boa Esse moleque é doido, cara Oxi Mano, tá chegando mais, cara Eu tô escutando, velho Deitei um doidão aqui que eu subi o peito, né Que isso, irmão Galera, a vez, vamos colher de quatro aqui, viu Sumiu Um becinho Velho, comprou Mano, tá travando tudo Que isso Mano, tem que tirar essa porra desse silenciador, velho Silenciador em arma de AR não presta Que isso, cara Tô com 30 balas de lança Pina tudo, trono Mano, onde é que tá a nossa caça, velho? Deixa eu ver Tem um gelo Nossa, o bagulho tá lá em Bimazaki Tem um gelo? Não, tem um gelo aqui Ah, pega aqui Vou dropar pra tu aqui, ó Dropei cinco aqui Tá onde a caça? Tá em Bimazaki só, mano Dropei aí, cria Tu tem aquele foguetinho lá, ô, lança? Eu tenho, velho Só que aí eu não quero tacar no chão Porque você vai se distanciar de mim, tá ligado? Então Como assim? Ué, porque eu não consigo usar, cara Ah, não A pistolinha de... Olha o cara aqui Não, tem não Cadê? Que isso, cara? Tu fez uma carreira Tá no dois com cinco Passou lá atrás Direção na lojinha É o outro Mano, ele tá na garagem parado Tava te marcando parado aqui Ele foi atirar nele Travando tudo, né, trapo? Depois eu relato de novo Que isso? 30 balas de lança Nunca vi Caralho Bom, comprei Lá ele, boy Ó o nick da fera Caraca, tu tacou muita mina aqui, mano Mano, eu não gosto de andar com mina, cara Às vezes é bom ver Às vezes você faz umas proezas de ir com a mina Pô, quando o cara tem um squad de tiroxando Ele tá botando aquela pressão Tu se tranca, tá ligado? Taca 40 mina dentro, velho E depois mete o pé Mas vai tudo ruxar lá O Freitas vai finalizar daqui a pouco, tá ligado, trapo? Aí ele jogou comigo outro dia Ele marca de jogar com o Serol aí Entendeu? Que a fera faz três horinhas de... Aí, eu vou te falar Eu também fazia três horas de live e saia quebrando, velho Fazia três, três horas e... Você pegar pra jogar Se for jogar mais, tem belacão, velho Poxa, meu irmão Tu ficar aqui, eu fico até amanhã Eu fico o dia todo Pera Mano Fx Taylor Só a tropa do Fx, família O alvo morreu, né? Não pegou um... Pera que não tem uma lojinha aqui em pé aqui, mas... Tiraram Mas tiraram, né? Tinha uma que eu acho que se não me engano ficava na casa central, não era? Isso, só de dois andares Tiraram de factório Tiraram um monte O cara na minha frente, ó O cara aqui, ó Correndo no aberto Passou do celeiro Tá na pedra E menos 150 reais Vou roubar E na biblioteca também Demolador bugou, mano Aonde? Oxe, o cara tá se revivendo, viado Ah, levantou, né, bro? Ropei, mano O cara indo na casa central ali, ó Marcada Mas vou pegar ele aqui Não, os caras... E estão aqui Tem cara na minha mão Deixa eu ver Tem outro ali Tem cara aí? Tem Ah, mentira Caralho, moleque Botou muito no mercado Eu dei 100 nele ainda Deixa eu ver Eu consigo salvar em qual lugar? A mira dele tava muito grudante Nossa senhora Muito longe O cara tá no gás ali Onde eu morri? Tô vendo Tá solo Fodeu Caralho Caralho Pula no meio da aberta Ah, o analógico tá no meio da tela Mano, é que o ato é certo É que o ato é certo, mano Não usa um programinha, não Não dá pra ver aquele carinha Aquele carinha direito, velho O que é isso? O cara deixou só um pouquinho lá de fora, mano Não dá nem pra enxergar isso no mobile, velho Não dá nada O carinha lá na árvore Eles querem salvar, velho Ai, tá travando Meu celular tá travando Meu celular O meu imunidade tá travando É um squad Que isso, irmão Puxou um solo Bugou, 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 bugou Vai, salva E na esquerda Ai, gelo invertido Dá uma raiva, cara Fala, perdeu o colete Não tinha mais nada, velho Eu já tinha botado muito boneco no chão, mano Mas tinha um solo ainda que tava me atirando Foda da squad aí Se eles taca gelo Enquanto um rush o outro revive Não dá pra tu fazer nada É difícil Porra 15 killzinhos Tá bom, tá bom Deu pra dar uma brincada Já, deixa eu relogar de novo aqui Tá travando muito meu imunidade Vou botar aqui, rapidão Calma aí, enquanto tu reloga Eu vou no banheiro, rapidão Calma aí, chat Já volto Segura aí Tchau 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 Voltei Fala, meu chat Caraca, batemos 52k de like Que isso, mano Não bato isso nem em vídeo, chat É, vocês falam da F, né Bando de cachorro Travou Travou minha tela? Travou? Não, eu tô parado, na verdade Deixa eu atualizar aqui Ver se tá travando ainda Minha live Tô vendo Aí, não para de deixar o like não, hein, chat Deixa o likezão insano Aí vamos bater 60k nessa live, meu amigo É, minha live não tá travando não Pelo menos Eu não sei o porquê Que deu aquele bell todo, velho É bom que na próxima eu já corrijo É a primeira vez que trava desse jeito Eu diminui tudo, ó Taxa de bits eu diminui 6k Predefinição de qualidade Eu coloquei em desempenho Sendo que eu usava qualidade máxima Agora tá em desempenho Será que é porque tava gravando? Mas eu gravo toda live Cadê o Nobru? Tá relogando, pô Porque é muita gente Deve ser Vizão, cria Fala, tu Eu já sei porque ficou travando Quer saber por quê? Por quê? É porque eu não tô pegando meu F11 Ah, agora tá Fio molador, tava travando? É Tá ligado quando você entra no jogo E começa a carregar as propagandas Bagulho de evento, não sei o que? Sim Aí eu entrei no jogo e tu me chamou Eu saí criando, tá ligado? Aí tem que esperar abrir essas paradas Tudo Fechar bonitinho Aí se eu não fechar aqueles anúncios e ficar travando? Aham Não sabe Ah não É, meio que não carrega o jogo por completo, tá aí, entendeu? Entendi Eita Eita Se eu começar o jogo então com esses anúncios aí meu celular explode Já é bom Já era Já é bom Aí tá bom O homem já tá até diamante 3, filho Esqueça tudo Já foi a época, hein, tropa Esse bagulho de patente, hein, mano Nossa senhora Tinha uma época que você não ia ficar muito focado nisso aí Do Tapa global É Bagulho de Pegar mestre Primeiro a pegar mestre Não sei o que Os vídeos eram hype, mano Moral mestre Hum Por resto Na época do De top global Caraca, que canseira, mano O Bruzeno tirou até uma fotinha lá quando pegou top global Pode mandar seu discord pro Serol, velho? Manda, pô Vou mandar aqui que ele tá pedindo Eu já pego aqui e fico esperando pra dar o cargo Sua batalha Pô, é muita responsabilidade, mano É muita responsabilidade, mano Eu fiquei nervoso, juro pra tu Agora já tô mais soltinho, mas Tá ligado, mano Tá ligado, cara, isso é louco É bom que o Serol entrando Você já grava vídeo com o Serol também Já era Vem gravar com todo Mano, tem muito cara Sabe que Nair morreu, né? E Nair pulou muito atrasado, irmão Deu bem um Caralho, ele ia te matar Viado Ah, esse cara aí em cima, né? Tem na Harry Potter Eu vou limpar aqui embaixo primeiro Eu vou ficar embaixo também Eu vou descer o botão Tem muito cara aqui O cara tá sem arma aqui, viado Foi eu por trás Tá travando ainda, irmão Que horrível jogar assim Caralho, olha os caras correndo sem nada, viado Eu não tenho arma pra atirar neles, não, mano O outro tem até gelo, filho Não tem pinguim, não Oxi, não foi ele que botou gelão? Olha lá, 240 Ah, não, não tem munição pra rajar Cara, eu tô do papapá aqui Eu tô atirando de vecto de loja Tu não papou, não? Não, Bruno, ele tá uma bala, mano Grita que ele assusta e morre Eu tava dando sete de dano no cara, velho Sete Ele tá uma bala, velho Ah, eu matei Tu matou, cara Cara, eu achei que tinha finalizado aqui o do chão, pô Não, pô É que eu dei a bala e saí vazado Porque acabou a munição, tá ligado? Aí eu nem notei que eu tinha matado ele Ó, o Serol tá no 4x4 lá Deixa eu ver Mas tá o que, em live? Aham, deixa eu dar uma carga Dá ali, dá carga pra ele aí Misão, Seras Calma aí, tio Conseguiu entrar? Entrou Eu puxei ele Ele só não tá falando Ele tá tímido, velho Ele tá tímido, o tímido tô eu, pô Vai voltar pra Clock Tower Nós vai ser macetado, viu? Vai nada, cara Esse loot todo aqui Caralho, tem muita gente aqui, velho Será que eu não tô conseguindo falar, mano? Eu dei carga pra ele Oxi Aí, ó, foi Calma Eu tô ajeitando aqui Que muito tempo que o Nuno discorre, mano Que eu sou desumilde Agora eu só fico solo É mesmo? Que isso, Serol É, mano O garotão aí só joga solo também, Serol Fui pedir pra jogar com ele hoje Não é pra combinar Menino Uma treta pra colocar no squad Alô, alô Pronto, agora Mano, agora tem outro problema Pode dar retorno pra vocês Quando eu fizer alguma coisa Aí eu vou ter que ajeitar isso também, entendeu? Atira aí, então, pra nós dar uma olhada Não, eu não jogo Free Fire, não Vocês vão me chamando pra quê? Que isso, cara? Como é que você não joga Free Fire? Você só vai jogar GTA Tá tirando, cara? Me inspira que vocês ainda jogam esse jogo Ah, lógico que nós jogamos Que aí, Freitas? Você tá jogando Free Fire? Que aí, Serolzeiro? Free Fire tá no hype, pô No hype de 2018? Mobile Mobile, tá, Serol Mobile Caraca Homem fez o impossível Cara, eu sou mobile também, nobro Parei de jogar no... Eu também tô jogando mobile 50 na ranqueada Deixa eu falar, ô, nobro Você viu que o gorila Era ruim no emulador Ah, é Foi no mobile Pra continuar sendo ruim E agora botar desculpa Que tá no mobile Viado, ele é doente Viado, ele é doente Quando eu vi Quando eu vi ele fazendo isso aí Eu falei Gorila do céu Jesus, mano No mobile não dá pra ver nada Cadê? Eu posso abrir meu mobile aqui? Abre aí, abre aí Abre aí Abre aí que eu te chamo Tu tem o GFON Tem o GFON na lista A minha foi de F já Tá, Serol Caralho, eu tô com medo Da minha acontecer isso Ah, mas aí Pô, eu vou falar pra tu, Serol Eu já montei logo um rodízio, menino Eu já peguei Que aí, enquanto uma sai Nós taca a outra, entendeu? Meu Deus, eu tenho uma mente, velho Não, se nós tomar esse aí Nós arrumamos uma briga Nós derrubamos o jogo Que briga, que briga Que... Ô, rapaz, olha só Se tu não lembra A gente não conseguiu nem tirar Balbal Imagina a ban Bora Caralho, fora Balbal Essa época acho que era todo mundo Do Free Fire mandando no chat Fora Balbal Fora Balbal Ele não saiu Tá aí até hoje Derrubando o peito O Freitas, que é mobile Deve usar o dia inteiro O Balbal Ele não gosta não Ele só joga com arma que dá capa, filho Joga SMG Ele quer dar capa, filho É, sou diferenciado, né? Você nozeira Caramba, eu morri no bruno Vou logar no Brasil Ah, eu não tenho a cena Vou ter que logar na minha conta Viada, vou tomar ban na minha conta Vai não, cara Dá-lhe Não vai, cara Confia Tá jogando a minha, cara Não vai não Mano, eu vou tomar ban Galena, se você estiver vendo isso Eu não uso Eu sou mobile Ô, Serol Mas você é escaralhado, Serol Tu abre Todo mundo vendo o bagulho O banho me pôde Nunca mostrei nada É sim Já mostrou sim Ah, é por isso que o Nobru Falou que tomou ban, Serol Tá banho de quê, velho? Ele falou pra mim Tomou ban, porra Não tomo ban, não, porra Ele vai tomar ban aí Moleque, vou te falar Aquele ban que eu tomei Eu ganhei uns 6 mil dólares Naquele vídeo do ban Ah, tá ligado, né? Naquela época lá Quando eu perdi minha conta Oxi, eu também Eu também, Serol Teve uma vez que eu tomei banho Eu gravei um vídeozinho Menino, não sei quanto que eu ganhei Mas que eu postei o vídeo Eu postei Eu falei pro Freitas Nós caiu com o hack aqui Hack também O vídeo de hack é o hype O Freitas joga no YouTube Grava vídeo pro YouTube? Aham Fácil No mesmo canal? O canal dele é hypadão, filho Ele tem o canal de live Canal de vídeo, tudo Caralho Eu criei um canal pra cada área, tá ligado? Shorts, live, vídeo De vídeo eu já tinha, na verdade Uma lenda Eu acho que o que te falta É dinheiro, então, só, Freitas Eu tô duro, Serol O que falta Os caras não mandam superchat pra ele Que ele não responde, Serol Você mandou trezentão O cara não Não, não, não É que eu tava nervoso Ele tá muito motivado Quando ele começa a ganhar dinheiro Ele para, tu vê os caras aí, ó Os caras, tudo que ele jogava Ah, o Free Fire já parou de jogar Porque não, né Ganharam dinheiro Aí tá custo aqui na vida Não, é isso que eu falo No Bruno, no Bruno Ele é mais preciso por pegar a mulher Do que pelo Free Fire Que foi o melhor do mundo Não, não, não Calma lá O melhor do mundo Nem joga mais Freitas, eu só pinei aqui Morri aqui, hein? Amigos, eu tô aqui Tá um, tá um Não, então o Free Fire já vai morrer Vou morrer, vou mesmo Muito caro aqui Já voltei até pro lobby Já voltei até pro lobby Morre aí, Free Fire Não, eu voltei no mobile aqui, meu Mas vocês tem que ir devagar comigo Que eu não sei jogar no coisa, não Tá ligado? Tá no mobile? Aham, aham Rapaz, aí sim Aí, mano Ô, Free Fire Aprende a regra número um Nunca acredita em nada Que o Serol fala, cara Ai Mano, eu tô no mobile, velho Todo mundo tá vendo Que eu tô no mobile Para de ser Oi, tu vai ser invejoso, moleque Caralho Cadê? Vou te chamar aí, Serol Vou dar uma brincadinha Ô, Free Fire, você fala a palavra Na sua live, irmão? Fica à vontade, mano Ele é family friend, Serol Ele é family friend Ah, ele é tão fofinho Eu vou chamar o Yuji e a menina lá, mano Pra você Bom dia, companhia Não, me casa, eu sou casa, pô Pode falar o que você quiser aí Não, relaxa, mano Essa é a forma do sucesso, pô Você bem... Vai, ô, soca fofo Aceita aí, desgraçado Cara, eu te chamando aqui também Deixa eu coisar aqui Ô, soca fofo? É, né Eu tenho certeza que esse nome é o seu Mas eu posso mudar já É porque eu fiz um desafio e perdi Aí depois eu fiz outro que eu matei 31 na ranqueada Nossa senhora Cadê essa aí? Essa roupa aqui tá muito feia Vou mudando enquanto você serve Cadê que? Pode chamar aí, pode chamar Chama, mano Dá ali Chamou? Aham Não tá vindo, bro Eu tô pedindo pra juntar aí Não tá vindo também, não? Não, tá chegando também, não Asas dicas aí, cara Tenta ele te chamar, não? É, dicas Acho que tem que arrumar um bagulho de dicas aí Vem agora aí Bota aceitar tudo aí, Serol Aí, ó, vem Aí, agora vem Agora vem o homem Mas vamos flodar até amanhã aqui agora Soca fofo Soca fofo Caralho, Serol A conta do meu pai já tomei Já botei FX Nobras Marcha Eu vou botar ban 3 dias No nome da minha conta Já pode botar, filho Mas eu vou te falar 2 diazinhos Tranquilos, Serol No terceiro Blau Tá ligado? É, eu vou jogar um dia só Não Porque já foi ontem, já? Não, velho Primeiro dia Então, tem hoje e amanhã, cara Cadê? Começa aí, mano Ave Maria Mano, o mobile começa mais rápido, né? Ô, Serol Mobile é tudo de bom, mas se começar você não vai parar mais Não, 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 calma aí, tropa Aí vocês já estão tumultuando Mas, ô, Freitas Não, pode falar aí, desculpa aí Eu já surpreendi, meu mano Não, meu Pode falar, você que manda aqui na live, cara Não, tá maluco, fala isso não, velho Ô, Freitas Deixa eu te fazer uma pergunta Oi? Eu tenho vontade de jogar competitivo, irmão? Competitivo? É Já tentei, já Mas aí eu escolhi o criador, né? Graças a Deus ele parou Será que é a melhor coisa da vida? É porque eu tinha... Ganhar dinheiro, irmão? Oi? Eu escolhi eu ganhar dinheiro? Ah, mano Tem que escolher um ou outro, né? Não dá pra fazer os dois, não Não dá, mano Se tu se dedica no competitivo, tu não tem tempo pra criar conteúdo E vice-versa, entendeu? Aham Aí, ó Tá vendo porque eu fui uma lenda, Serol? Caraca Eu me dedicava no competitivo E eu me dedicava no caralho E ainda pegava a irmã de todo mundo que tá assistindo a sua live Sua batalha, seu estilo Para, cara Que isso, irmão O cara é casado, Serol Você para de falar de mulher, Serol O cara é casado Ah, mas você que pegado era ele? É, pô Tu quer um putifeiro Moleque Na moral, mas ô Freitas Tu tá falando com um homem que já pegou mais mulher que todo mundo junto ao mesmo tempo, velho Porque no Bruce ele fizer um exame de sangue e ele não tiver doença nenhuma Minha gata, minha gata tá assistindo a live E, mano, só descobre doença quem faz exame, então o bagulho é ficar suave, entendeu? Não é isso? É só não fazer o check-up que tá limpo No olhar, não vê Porque os olhos não vêem, o coração não sente Opa, já deu uma sugada aqui, Freitas Mano, o mobile é muito ruim, não tô vendo nada Serol, para de mentir, cara Bangulho chato, irmão Caralho, não dá, mano Esse cara, quando ele veio matando a turma, eu ia falar Lá eu falei que ele não tava no mobile, mas eu dei aquele treininho off pra poder fazer graça na live Vou falar que você tá treinando aí, que a testosterona do homem tá lá em cima, menino Caralho, velho, tô acredito que o wing 6, mano, vai falar besteira Aí, ó, tá vendo? Focadão na academia Pô, se fosse só academia, era de boa, irmão Eu tô... Sabe aquele bagulho que tu faz abdominal? Hã? Moleque, minha parceira de abdominal já não tá aguentando mais, velho Que isso, cara? É family friend, né, Freitas? Abdominal? Não, ele tá falando numa conversa paralela que tá funcionando, pô Tá funcionando, tá funcionando Tá funcionando, tá funcionando Pô, saudades da minha conta, Serol, de um veneninho nas armas, irmão Caralho, pior que eu não tenho mais também, a Garena tirou da minha Não, tirou, caralho, mano Alô, Garena, além de botar minha conta do Serol, por favor, remover as armas é tributada E eu que pedi e não me deu? Pediu? Você tirou isso, ó A gente comprando no mercado negro, fazendo gambiado Não, 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 você foi no mercado negro O pai foi porque, ah, eu viajei pra gringa, né, pai? Era 250 reais cada arma, Freitas E aí você me pede a Garena pra comprar a minha de graça Caralho, é mesmo? É, 250 cada arma os cara fazia, filho Você não tá ligado Mercado negro é foda Caralho, mas a Garena também não me dá nada, cara Os cara mandava a nossa, a nossa não, né, a de Serol, no caso Lá pra fora, pra gringa Botava a arma na tua conta e mandava de volta, filho Eu vi que tu tinha aquela escara amarela que dava dano, a rosa Não, mas isso aí foi porque eu viajei, tipo, pra gringa, tá ligado? Pra disputar campeonato mundial, essas para a Singapura Aí lá, os cara também transferem a conta, porque senão não tem como jogar Aí lá é o hype, que o Serol quando eu fico quieto assim é porque ele tá trocando tiro Hein, Nubro, tu foi pra onde? Tu falou? Pra gringa, Singapura, México, vários lugares, irmão Ele gosta de se amostrar, o Freitas Não, é pra mostrar É porque eu... Ninguém perguntou pra onde ele foi, tá ligado? Ele falou se os seis países diferentes Nós tá falando, não Nós tá falando das armas tributadas, cara Caralho, Freitas! Caralho, Freitas! Caralho, só que a Fofo tá amassando Já deitou, foi três bonecas ali, menino Tá no mobile ele, Nubro Deixa ele Caralho, jogar no mobile é muito bom, viado Será que ainda tem vaga no fluxo pra poder jogar no LBFF? Se tiver, me conta Porra, tu quer jogar um... Quer jogar, quer jogar Tá louco, jogo nunca, duro Tô correndo Cara, eu tinha o sonho de coisar, já não quer mais jogar Porque pegar dinheiro, desgraçado Nem como não O único a conciliar os dois foi o Nubro, pô Ninguém mais faz esse efeito, não Graças a Deus, né, pai? Pior que não, mano, na moral Dá pra conciliar os dois, tá ligado? Mas você não vive legal O Nubro tá ligado como é que é Você é louco, tem sanidade mais não Porque o pior do Nubro não era... Focar na live e no conteúdo dele O foda é que tem as gravações por fora A gravação que quebra, tá ligado? É o dia todo de treino, cara Não tem como O dia inteiro Fazer a baguera... Sugado Vambora, vambora, mano Ninguém... Ô, vocês é muito doente, cara Compre a porra da caça aí, ô, Serol Do alvo, cara Tô seguindo o Serol É que ele tá levando todo mundo, cara Não dá tempo nem de eu chegar lá Mano, me segue, não Pelo amor de Deus, velho Aí, ó, aí, aí, Nubro Aí, ó, não, não Deixa essa porra Ah, bate no aparelho invisível aqui, mano É cair certinho Vai pra dormir, Nubro Eu tô pegando aqui, eu vou comprar Vem cá Oh! Não tem moeda Morri, Trapa Não tem moeda Ah, Serol saindo na porrada com oito caras aqui, mano Cadê? Ajuda ele, Freitas Não dá tempo de chegar Eu chego, os caras estão mortos Por favor, Freitas Mano, eu não preciso de ajuda, mano Não, o mobile é diferenciado, né? Eu tô no mobile, cara Não me ajuda, irmão Vai lá Ô, Nubro, chama ele Vou marcar um... Como é que é, Nubro? É uma presa? Mano, a Thamby só tava vocês dois juntos Eu acho que vocês tem que andar junto, mano Que isso, cara? Não, a gente sabia que eu ia jogar, não, cara Senão a gente ia te envolvido na Thamby também, cara Aí, ele é dramático, tá vendo? Mas... Mentira que o alvo foi pra aí, véi Não, eu que marquei, pô Não, eu tô ligado Mas podia dar uma caidinha aqui pro lado de Binho É que ele cai perto de quem marca, tá ligado? Deixa eu ver aqui Ó, eu marquei o meu alvo O Serol veio roubar meu alvo aqui, Nubro, tu acredita? Ó lá, marcou meu... Coisa boa, coisa boa Viado, o Serol já tá com uns 10 kills Para adiantar, Serol, doente Caralho, viado, começou Parece que ele tá jogando apostado Mano, não foi ainda, que é isso aí? Aí, só dando apostadinho, Serol Só faltou mais... Ele vai tomar enguiçadão, menino Ele vai ver como é ficar pobre em um mês Ele fala assim, ah, é só 200 por dia No final do mês, perdeu 10 mil Enguiçinho aqui Apostado é foda, mano Caraca, que Deus, a gente deve ser ficar perdendo Tá, porrada Ah, não, mas esses apostados de milionário de vocês aí Não, porrada Apostado dos caras é 2, cara 50 real uma partida, 50 real É isso, meu, isso que eu tinha só Só que é... Mais de 50 em 50 E o pessoal pedindo pra voltar, fi Já era Levante, né? Que fala Mano, ainda mais quando você morre, tá ligado? Que aí você... Ah, mano, vou pagar Você perde 200 quando uma partida é triste pra cacete Caiu um cara bem aqui, né? Calma, o Botequim tá correndo muito aqui Olha ele lá Caiu um cara por aqui, eu tô ouvindo Ah, ele tá em cima de mim, mano Não para de matar os caras aí que eu marco, mano Essa animação da Katana é uma bosta, cara Nada, fumaça Por que que vocês tão matando todo mundo agora? Não, morrendo não Para, calma lá Você entrou num momento errado na live, tá ligado? Tava assim, tava assim Você entrou num momento que não era pra ter entrado Porra, mano E pior que ainda Como o Ju fala, não É pelo entretenimento É o cacete, filhão Não, aquela hora do entretenimento foi a porra da Dungeon, sei lá Você acredita? O Freitas Você e o Freitas que é casado aí, Serol Tem que tomar cuidado, meu A Dungeon caiu em mim Ele foi rir, Serol Caiu logo duas na cabeça dele Toma Quem tem que tomar cuidado é minha mulher, mano Pô, se a Dungeon caiu em mim aqui agora Eu chego lá já que Porra, os dois pés na porta, mano É mesmo, Serol O pressor assim mesmo, velho Dois pés na porta Eu vou ficar ouvindo Mas que porra é essa, amor? Que eu tô me fudendo aqui Caraca, essa mina de novo aqui, mano Que isso, gente Deixa alguém pra eu matar ele Não tô achando ninguém nesse mapa, velho Que eu sei que tá com medo Olha lá, só vejo Freitas no Bru matando Freitas matando, no Bru matando Freitas matando, no Bru matando Relaxa, Serol Você reviveu? Corre, eu Que isso, cara? Moleque, eu pensei que eu ia atravessar o mapa inteiro Ah, mano Morri muito Chama o gorila Gorila, vem, gorila Vou dar o gorila pra jogar aqui Vai ser Fechar a squad, pô Vou chamar o gorila pra jogar com a gente Chama aí, chama aí, não Vou chamar, dá ali Chama aí Opa, ô, ô, ô Calma aí, cara Quer um help aí? Eu quero cair aqui, no Bru No alto Mano, eu só sei que eu matei um aqui, cara Tem muito cara em cima de túnel, Bru Ih, vai ele O cara caiu aqui, ó Ele gosta Tem muito É papo reto Cinco gelos de cor diferente que eu vi Me ajuda, cara Tô com um aqui, tô com um aqui Capacinho aqui Subindo Esse herói tá com 10 kills mesmo, cara Acabei de ver aqui Corre Aí, aí Pior que ele é telador ainda, Serol Aí, uma porra dessa Caraca Não, porra Aparece no nome ali No Socafofo Aparece Socafofo vezes 10 É mesmo? Aham Aparece um caralho, menino Aparece Oxi, esse cara tá marolando aqui Vai ver, eu vou matar o cara aqui Meu Bruno, eu tava indo pro boteco aqui, no Bru Caralho, eu tentei papar essa kill de toda Caralho, o cara não parava quieto Eu não sei o que tava tirando Olha aí, ó Vezes 5, tá vendo? Tô vendo, porra Esse aqui é o combo, porra O combo de uísque Que tá fazendo aqui Valeu, Breno Deu de nada, vê? Tá com o Zezéz, a fera Olha o cara descendo o B, mano Dei cá, pô Uma bala a ele, mano Uma bala, deixa ele ver Ele é vivo, deixa ele ver Ele é o Freitas, papador da miséria, menino Se chamar o gorila vai ficar perfeito Que aí vai ficar dois emuladores do Mumbai, Serol Mano, eu sou o Mumbai Ele tá tentando ainda, mano, Bruno Ele tá tentando convencer O ômigo 10 kills, velho Vou comprar um negocinho aqui pra nós Vou comprar um negocinho aqui pra nós, ó Comprou a presa Não, bro, vamos voar lá Não vai nessa não, tá mais perto de mim, gente Pelo amor de Deus, mano Não vai nessa não, gente Caralho, mano O Freitas tá usando até o bagulho pra roubar ali Tá vendo, tropa? Esse cara tá no ar O que que é isso? O lançador ali O meu emulador não aparece pra voar, não, Serol O meu também não O meu também é quebrado O meu é quebrado O meu vem quebrado também, filho Tá marcando aqui, ó Cadê esse cara, mano? Ah, achei Vixe, Maria Não, tira, não Ah, não, essa aqui é a minha Sai fora Ai, tomei Chegou outra squad Que isso, mano? Nossa, squad inteira, não, bro Mano, já deixei uma Deu dois capos Puxa, eu tô rushando esses caras aqui, filho Brota Tô indo também Um ambala o outro Dei uma ambala o outro também Deixa os caras viva aí, rapaziada Tô gravando vídeo aqui Mas tem uma adiantada aqui Eu vou tacar uma bomba nele Deitei um aí Tá gravando, será? Tá gravando? Eu dei um lá no Bruno Esse sou eu Dois dias jogando no mobile Pra trás da árvore Tá correndo Onde ele Ai, tomei muito Metei ele Boa Tomei, tomei Da onde? Da casa do God Negativa, na real Deu capa lá, já Boa E aí, Seras Tem uns carinha aí, irmão Me ajuda? Ninguém, viado Compre a caça, cara Ele tá matando direto Direto, tô vendo ali Matando Olha lá, derrubou Derrubou 20 kill no Bruno 20 kill Juro, véi, cara Acabei de ver Juro, juro Fica vendo se ele derrubar mais um Vai lá, vai lá Vai aparecer 21 ali no Bruno Fica vendo Soca a fuga Caralho, mano Olha lá, 21 Não derrubou ele não? No meio do mapa Isso aí só aparece no mobile, véi Porque pra mim não aparece Quantas kills o cara tem não, véi E tá tudo no mobile, pô Derrubou outro, cara 22 Derrubou outro 23, cê é louco Uma bala, uma bala, mano É meu? Porra, pra que que eu tô jogando XM8, véi? Ele passou, cara Cara burro Tão burro não Calma lá, também Apesar porque o cara morreu pra mim Ele tá um ladrão de kill também, cara Nem tô vendo Ah, achei Ah, esse daqui Tu não vai papar, não Eu tinha dado capa nele já, também Chegou, soca fofo Valeu, Luan Perdi meus kills tudo Tava aqui no chão, mano Que bicho desgraçado Tinha dois caras no jogo Derrubei Fui matar o outro Sumiu tudo Deve tá aqui dentro da caixa Não tá caixa, não tá nada aqui Tá caindo danizinho Isso aqui também é outro Que bicho desgraçado Aí, ó Aí, 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 geral Ah Achei Caralho, só os boteques, irmão Matou o patinho Ah, não menospreza a gameplay, não Matou o patinho mal Três, cinco, sete, dois Ah, não, menospreza a minha gameplay Lógico Eu não matei 20 Eu tenho que menosprezar, trago Porra, mano Pessoal, acho da hora que eu vou matar Oxi Relaxa, que foi a fera Ladrão, cara Cadê o outro? Você nem atirou no cara Eu dei seis peitos Eu até puxei cá, mano Outro aqui, ó Será que ninguém empata, não? Será que é meu? Ah, não, esse é o conteúdo, fez? A gente tem que bater panela Pedi lá Ah, é, vai, 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 vai Vou meter ele na catanada Vou passar minha catanada Ele vai acabar com o conteúdo, senão Vou passar minha catanada Na brincadeira Aqui, eu tô com isso Ó, você vai, você vai Depois eu quero ficar o primeiro Ele tá morrendo gás agora Aí, tá vindo pra cá Oxi, maior botecão Ele tá me dando catanada aqui, pô Morri Ele arrebentou Morri Caralho, ele vai me arrebentar Morri E é esse, senão? Mexi, eu tô com isso, pô Vai todo mundo estar na porrada Calma, tira esse querer Morri, eliminado, cara Ela não morreu pra nenhum de nós, mano Que isso, cara? Pô, essa catanada tá roubada Não tem como acertar o cara Não dá pra tu acertar ele nessa animação É, então É, difícil demais Oi, papi Está-me louca Mamacita Minha conta tá tudo zoada Eu tô de aloque, velho Vambora, vambora Vambora que chega essas horas No Brusilha já começa a soltar a franga Deixa eu mudar aí, mano